Bota gana cinquenta florim, toch! Minhove sabo, gana, onke, bota one, off! On, possa conta do chipabiba? Like a boss! Coloto de loteria de aruba, viradonha de bom mesmo vida! Antona, bo gusto! Loto, cambiando vida! Trrr, raspa e gana! E via aqui com Gold Rush! Loto e loteria de aruba, introduciendo um ego novo de raspa e gana! Para promenviar Gold Rush tem 2 premios maiores de 100 mil florim! 10 e 6 notaturas! Un record na premio cash po' parti co'un total di 1 milion punto 2 e di 60 mil florim! Bidi, papo Gold Rush, 10 florim, raspa e gana! Coutinho un jackpot de 57 mil florim! E junto con os estudios nos tine controlado de loto e tambe representante de gobiarno! Láganos vai de 10 mil florim! E aqui com o primeiro premio de 14 e suerte na unitur! Láganos vai o 4 e 4 número de ganador com o primeiro premio de 14! O primeiro número está 7! Seguire viaja para o número 8! O siguiente bolita está 8! E o último número ganador está 7! 7, 8, 8, 7! Seguire viaja para o segundo premio de 14! Láganos vai de viajo e de 2 premios de Catochi! 2, 2 está o primeiro número para Catochi! De 2 premios, seguire viaja para o número 1! 3, 8, 8, 8, 9, 10, 10 E a seguinte bolita está 0! E o último número ganador está 5! 21, 05! Láganos vai de viaja e de 1 premio de 14! Suerte na unitur! No 있고요! A inst Joanos, seguire viaja e de 3 premio de 14! 2, 9 e 5, 10, 10 subir 3 premios de 14! El siguiente bolita está 0! E o último número ganador... 1, 2, 8, 6, 1. Para o Brasil estão com a Hunga, já ganha com a Catocha Benochi. Lá ganha seguida de viajar com o sorteio de Big Four. Big Four está pagando 5 mil prêmios para o primeiro premio. Como o primeiro dejeto da Big Four, a Benochi está 4. Seguida de viajar com o número 1. Recibendo Bolívia, que vira o número 1. E o último número ganador para Big Four, a Benochi está 0.41 dias. Comence a operar Hunga e já ganha com a Big Four, a Benochi. Nos seguida de viajar com o sorteio de one-off. One-off está pagando 2 mil 5 mil prêmios para o primeiro premio. Número 3. Seguida de viajar com o número 8. Seguida de viajar com o número 2. E o último número ganador para o primeiro premio. 3, 8, 2, 7. Comence a operar Hunga e já ganha com o one-off. Nos seguida de viajar com o sorteio de Zodiac. Zodiac está pagando 25 mil prêmios para o primeiro premio com inversión de um fiori. E o primeiro dejeto da vira 9. Seguida de viajar com o número 9. E seguida de 2. E o último dejeto da 8. 1, 29, 28. Acompanha-me para nos vais acá. E si no, que debería pasarnos por completar el sorteo de Zodiac. E si no, que debería de Tauro. Tauro te sale a la noche con el signo para Zodiac. E se aporta un feliz ganador. Pega un switch de piano e pantalla. Pasamos por controlar o número del ganador un vez más. E se ha que te boa oportunidade, vamos controlar el número de 4. 10, esta 14, Big4, One-off. E tambe el sorteo de Zodiac. Mañana el sorteo de Mini Mega con su Mega Plus tiene un jacko de 390 mil florín. Vamos por ganar el suma aquí. Con 7 florín para teca. Con 5 florín, vamos por ganar 290 mil florín. Que Mini Mega de manhã. Ceran son del sorteo de Lotto 5 de 160 mil florín. Cada teca te costa 4 florín. Y vamos por comprar Lotto 5, ave cava. Por favor, suerte. Lotto te ofreces el producto de Raspa y ganas con diferentes precios. Comenzando de 2 florín, 3 florín, 5 florín y 10 florín. Vamos por ganar el diferente premio. No teco 100 mil florín, manera Gold Rush de 10 florín. Busca por Raspa, ave mes y ganas con Lotto y Lotería de Aruba. La ganas y que te piensas con los pies. Muchas gracias. Adaya, venimos el Lotto de Día. Tiene un total de 57 mil florín. Recuerda que el Lotto de Día está una torre de Día. Te costaba solamente 2, pero en la biblioteca. Suerte en la unidad. Unidad. Número tres, dura de promeso, en la biblioteca. Para los 10 días. Limpiada por número 30. Número nueve. Segui com o número 25 e eu vou ficar bonita, vou ficar completando o loto de dia a noite, número número 24 e número 15, número ganador para o loto de dia a noite, número número 3, 39, 25 e número 24. Mas eu penso que eu vou ficar bonita com o loto de dia a noite e eu vou ficar meçores de número número ganador para aparecer na pantalla para controlar o loto de dia. E agora eu vou comprar o loto de dia para combinar o que vai ficar facilito. Facilito custa um fiorinho extra para o loto de dia e se eu vou match onde é número que eu vou comprar com onde é número de facilito, eu vou ganhar o premio mencionar a banda de número que eu vou match. Eu vou ficar bonita com o facilito. A banda vai de vía na terça não com a honga e a gana a noite com o loto cambiando vida. Nos tem invitado também para like no seu Facebook, follow no seu Twitter e para qualquer informação vou publicitar a nossa página web lotoaruba.com. Daqui para a sintonia, até o vídeo, até a próxima noite e até amanhã. One off. Com a honga, fácil. Escorre quatro números entre 0 para 9 e 8 e 8 e bobeata. Saca tour quatro números de mesma ordem e bota gana 2 mil e 5 100 florins. Se bota one off para um número, bota gana 100 florins. Se bota one off para dois números, bota gana 25 florins. Se bota one off para três números, bota gana 15 florins. E se bota one off para tour quatro números, bota gana 50 florins. Minobisabu, Ghana, on que bota one off. Minobisabu, Ghana, on que bota one off.